Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a resposta à Sra. Deputada Celeste Damas, que tem de responder pelo Sr. Presidente da Câmara, visto que ele não está cá para me responder a mim, numa proposta onde era o mínimo estar cá para discutir esta proposta. Mais uma vez, a Sra. Deputada Celeste Damas fez as considerações que fez, mas o Sr. Presidente não estar cá, eu creio que numa proposta que retira competências à Assembleia Municipal para as concentrar no Presidente da Câmara, eu respeito que o Sr. Presidente tenha uma agenda, obviamente, muito ocupada, mas acho que teria sido o mínimo de respeito e de institucionalidade democrática estar presente quando desta discussão. E o Sr. Presidente, que também gosta tanto de cobrar aos Srs. Deputados Municipais, que não marcam presença nos eventos do Município, como se tivessem essa obrigação, como se não tivessem as suas vidas, como se não tivessem as suas profissões, que em muitos dos eventos do Município colidem com a hora normal de trabalho. E depois o Sr. Presidente apresenta uma proposta, que vem a esta Assembleia Municipal, que concentra competências em si próprio e que retira competências à Assembleia Municipal e nem tem a umbridade, a frontalidade de estar presente nesta discussão. É só mais um exemplo, é só mais um exemplo do desgosto democrático, da falta de paixão pela democracia que o Sr. Presidente da Câmara, Isaltino Moraes, tem. O Sr. Vice-Presidente risse, desdanha da democracia também, e portanto fica muito, fica muito, muito, muito patente nesta discussão, neste momento de discussão aqui na Assembleia Municipal, na ausência do Sr. Presidente na Câmara, em trazerem uma proposta que concentra competências no Presidente da Câmara e que as retira à Assembleia Municipal, fica patente aquilo que o inove e a forma como este Executivo assumem a democracia ou a falta de gosto e de amor que têm por ela. É lamentável aquilo que se passa aqui neste ponto e nesta discussão e eu tenho muita pena de ter de ser estas considerações. Percebo que a Sra. Deputada Celeste Damas não gosta delas, eu no seu lugar também não gostaria, percebo que seja desconfortável, mas as coisas quando se passam desta maneira têm de ser confrontadas e isto tinha de ser dito aqui hoje. Muito obrigado Sr. Presidente.